Queridos, eu quero convidá-los neste instante a estarmos meditando na Palavra de Deus, dando continuidade a uma série de estudos falando sobre o título Vencendo Gigantes. E hoje nós vamos falar sobre um destes gigantes que precisa ser vencido, que é a inveja. Eu sei que parece algo desconexo com a realidade da igreja, o tema inveja, parece algo muito mais de religiões de matriz africana, onde as pessoas fazem trabalhos, botam bilhetinho na boca do sapo, coisa do tipo, para destruir a vida de alguém. Mas, ou que fala desse negócio de olho gordo e coisas semelhantes, mas eu quero lidar com esse tema a partir daquilo que a Palavra de Deus nos fala. E eu gostaria de dizer a você que esta temática, este assunto, ele é bíblico. Ele não é um assunto extra-igreja, ele é central na vida da igreja. Se você partir para ler as cartas de Paulo, a primeira carta de Pedro, ler os evangelhos, você vai encontrar inúmeras passagens falando deste tema. Então, ele é um assunto não apenas que precisa ser tratado, como é insistentemente tratado nas escrituras. E eu acredito que tudo aquilo que na Bíblia está, que tem algum tipo de ênfase, ele tem por objetivo lembrar-nos ou fazer-nos compreender que precisamos lidar com isso muito mais seriamente. Por exemplo, nós temos uma certa dificuldade em lidarmos com a questão do dinheiro, nas questões de igreja. Muitas vezes por aquilo que é a realidade das práticas que ocorrem nesse tempo. Mas este é um assunto que Jesus fala mais de cem vezes. Então, eu quero dizer para você que se você quer ou não tratar de determinados assuntos, ou quer ver aquilo que é a importância dele, basta que você perceba quantas vezes a Bíblia fala sobre isso. Porque isso demonstra não apenas a preocupação de Deus para conosco, naquilo que é este assunto, como também as muitas lições que a Palavra de Deus nos deixa para lidarmos com este assunto. Por isso, eu quero te convidar nesta manhã a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Nós estaremos lendo os versos de 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. E fala-nos o seguinte à Palavra de Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que, ao invés de divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo rigou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Que o Senhor, nesta manhã, faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero convidá-los a pensar sobre este tema, a partir de uma história daquilo que é a chamada mitologia grega. E há uma história acerca de um corredor, e era algo muito comum as competições atléticas na Grécia antiga. E conta a história de um corredor que, em uma das muitas provas que havia de atletismo, ele participou dessa prova e ele, então, correu, deu o melhor de si, preparou-se da melhor maneira, dedicou-se com todo afim, com empenho, para que fosse o vencedor. E uma das características daquilo que era a realidade da maneira de tratar estes que participavam destas competições era distinguir e valorizar o vencedor. Hoje a gente ainda tem os chamados prêmios de vice, de terceiro colocado, tem lugar que tem até o quinto colocado, mas a Grécia antiga, eles só tinham uma preocupação, distinguir e destacar aquele que era o melhor. E ele fez tudo para chegar a este lugar. E então, houve a prova, ele deu tudo de si para que pudesse vencer, mas ele ficou em segundo lugar. E aquilo abalou ele profundamente, porque ele se sentiu diminuído. Depois de todo esforço, toda dedicação, ele não conseguiu vencer. E aquele que venceu, então, ele recebeu a coroa de louros, ele recebeu todas as honras, ele recebeu os prêmios que se davam em ouro, em pedras preciosas, em títulos. E depois de algum tempo, as pessoas saíam pela cidade em cortejo, aclamando aquele que venceu, enaltecendo. E ele olhava tudo aquilo e sentia um sentimento de amargura, de dor, de tristeza, por ver aquilo que estavam fazendo ao outro e ele não poder receber aquilo. Então ele começou a se sentir extremamente incomodado. E aquilo começou a machucar ele. Até que, por fim, a cidade onde eles moravam, ele, o corredor que venceu, e este que perdeu, resolveu construir uma estátua em homenagem àquele que foi o vencedor. Tamanho o reconhecimento deles pelo título alcançado. Então, construíram a estátua de mármore, belíssima, colocaram na praça central, e as pessoas passavam por ali e admiravam aquela estátua e faziam comentários elogiosos sobre a história daquele corredor que venceu e a estátua ali representada. E aquele que perdeu começou a sentir uma grande tristeza, não pela sua derrota, mas por aquilo que estavam fazendo àquele que venceu. E isso era tão forte nele que ele acordava algumas vezes de madrugada e ia até a estátua. E ele ficava ali como que ia amaldiçoando aquela estátua daquele que era o vencedor. E ele começou a levar uma ferramenta para dilapidar a estátua e começar a quebrar. Então, todos os dias que ele perdia o sono, ele ia até a praça e começava a quebrar aquela estátua. E ele foi, foi, foi devagar e quebrando, quebrando, até que um dia ele, nessa busca de tentar destruir aquela imagem ou aquela pessoa que ele acreditava representar, e ele bateu forte e aquela estátua caiu por cima dele e ele morreu. A mitologia representa com essa história aquilo que é a realidade da inveja. Ela destrói a quem sente e não quem é o alvo dela. Ela, de fato, mata quem tem ela consigo e não aquele de quem se tem inveja. E esse texto, ele fala sobre isso na vida da igreja. Esta não é a realidade incomum. Você vai encontrar isso desde o princípio das escrituras. em muitos momentos, em muitos lugares, você vai se deparar com esta realidade que é a realidade da inveja. E quando a gente entra nas cartas chamadas cartas paulinas ou nas cartas pastorais ou nas cartas chamadas católicas como a de Pedro, de Tiago, este assunto é recorrente. E ele é recorrente porque esta é uma realidade que acontece na igreja, que deve ser combatido na igreja. E diante disso, a gente precisa compreender o que significa isso. Porque existem termos que são intercambiáveis. Por exemplo, inveja e ciúme. Inveja e cobiça. São termos que na Bíblia eles são meio que semelhantes ou que são utilizados de forma, em um momento, de uma maneira, em outra, de outra. e eles são traduzidos muitas vezes de maneiras similares. E aí eu queria destacar em primeiro lugar aquilo que é a diferença que a Bíblia faz entre inveja e ciúme. É importante a gente entender que, por exemplo, quando os Dez Mandamentos falam sobre aquilo que é a cobiça como o último dos mandamentos, o não cobiçar, que tem a ver exatamente com a expressão hebraica do não ter inveja, esse mandamento, ele está por último por um motivo muito simples. Há um objetivo muito simples. Há um pastor que comenta sobre isso, o pastor Israel Belo de Azevedo, falando sobre isso, ele vai dizer o seguinte, por que que este é o último mandamento? Por que quem cobiça, quem tem inveja, mata? Quem tem inveja, rouba? Quem tem inveja, trai? Quem tem inveja, maltrata, paz? Quem tem inveja, idolatra? Este último mandamento é exatamente aquilo que seria a lembrança de que todos os demais podem estar sendo praticados por aquele que vive a inveja. Além do mais, quando a gente lida, por exemplo, até com o sábado, porque muitas vezes a cobiça ou a inveja ela é capaz de agir de tal modo que não nos dá descanso. A gente não para de sentir aquilo e nem de agir para que aquilo se concretize. é algo que não há descanso em nós. É um sentimento que não tem limite. E por isso é que a Bíblia é tão incisiva com esse assunto. E aí eu queria agora fazer uma distinção entre ciúme e aquilo que é a inveja. porque o ciúme ele tem uma característica de ser algo escandaloso. Ele é demonstrado de uma forma muito mais intensa, contundente, agressiva e ele é facilmente percebível. você dificilmente consegue esconder ciúme. Quando você vê alguém com ciúme facilmente a gente percebe. Quando há em relação em um casal que um deles tem ciúme facilmente a gente sabe quem é o ciumento. A sua conduta, a maneira de agir é facilmente perceptível. eu tenho lá em casa uma cadelinha chamada Cacau. Ela ela é tão senhora de si que eu acho que a nossa casa é uma casa de cachorro onde vive seres humanos. Porque ela se acha realmente a dona da casa. Eu acho que ela faz mais coisas em casa tem mais liberdade do que eu. Então, certamente ela deve ser mais dona da casa do que eu. e ela tem um ciúme enorme tanto de mim quanto do Pedro. Principalmente de mim. Se ela estiver comigo a Patrícia chegar perto de mim ela mostra logo um sorriso. Vai sai daqui. Porque ciúme a gente demonstra facilmente. Não dá para encobrir. Não dá para dizer que não tem. Incomoda. A gente fica constrangido mas a gente mostra. eu já contei isso aqui outras vezes eu lembro de uma senhora que estava no supermercado e começou a brigar as duas grávidas eu acho que estavam com as taxas de hormônio acima do normal e aí uma começou a olhar para a outra como se estivesse querendo dizer que a outra estava olhando para o marido da outra e daqui a pouco eu vi um melão voando assim dentro do mercado e daqui a pouco tinha um alto pacote de alguma coisa voando no sentido contrário e era uma demonstração clara de que havia ciúme porque o ciúme ele age assim porém a inveja ela é discreta ela é extremamente sutil quem tem inveja dificilmente é percebido além do mais quando nós temos inveja dificilmente percebemos ela é muito sutil ela surge em nós de uma maneira muito suave ela é capaz de passar anos e anos dominando o nosso coração sem que a gente se aperceba de que aquilo ali está tomando conta da nossa vida sem que ninguém ao nosso redor tenha a menor ideia do que está acontecendo conosco ou com aquele que tem inveja por isso ela é tão perigosa porque além de nos destruir além de trazer tantas dores e sofrimento à vida além de trazer nos um sentimento que é incapaz de ser controlado dominado ela pode perdurar por muitos e muitos anos na nossa existência e diante disso a gente precisa então se perguntar olha é fazer de conta que não existe é simplesmente deixar correr já que a bíblia já que a bíblia fala disso de uma maneira tão comum tão normal em tantos momentos e aí a gente deixa como está vai fazer com que ela permaneça ou então que a gente deixe isso aí afinal de contas é tão natural tão humano tão comum que a gente deve simplesmente deixá-la acontecer na nossa vida no nosso coração ou nas nossas relações e aí eu quero dizer pra você que é fundamental que a gente entenda que a bíblia ela combate a inveja a inveja é algo tão tão terrível que a chamada teologia católica a coloca dentro daquilo que são chamados de pecados capitais ou pecados de morte a inveja é um dos sete pecados capitais ou os pecados mortais então a gente não pode achar porque acontece muitas vezes em muitos lugares há muitas pessoas e de maneira muito comum que isso deve ser aceito ou que isso deve ser simplesmente permitido e aí eu quero deixar pra você uma primeira preocupação aonde ocorre a inveja ela está intimamente ligada aquilo que são relacionamentos próximos dificilmente você encontrará ou quase impossível alguém do seu convívio que tenha inveja do Bill Gates do rei do Marém de um príncipe das famosas casas imperiais da Europa você dificilmente encontrará uma mulher com ciúme da Angelina Jolie ou de qualquer outra modelo famosa mas por que que não acontece isso porque ciúme e inveja estão ligados a relacionamentos próximos e a Bíblia vai mostrar isso de uma maneira definitiva por exemplo Caim e Abel Jacó e Esau José e seus irmãos Davi e Saú Daniel e os seus colegas de ministério nós temos inveja de quem está próximo a inveja ela vai acontecer a partir daquilo que são relacionamentos por isso a importância de tratarmos este assunto e encararmos ele e tirarmos isso do nosso meio da nossa vida do nosso coração porque ele vai afetar aquilo que normalmente tem maior valor para nós são os relacionamentos mais próximos são os relacionamentos familiares de amigos de pessoas que trabalham conosco são aqueles com os quais nós mais convivemos então se a gente não combate isso a vida se torna algo insuportável por isso a necessidade de combatermos com firmeza aquilo que é o pecado e é assim que tem que ser chamado pecado da inveja e aí eu quero dizer para você em primeiro lugar é preciso que a gente entenda que a inveja é pecado não é um sentimento equivocado não é alguma coisa que surge sem querer não ele tem uma origem ele tem um criador e ele o fez desde o princípio e ele usou isso desde o princípio o nome dele é Satanás ele sentiu inveja de Deus ele sabe que isso é criação dele e que destrói vidas e pessoas e é pecado por isso nós não podemos ser negligentes quanto a isso quando o apóstolo Paulo vai nessa carta aos coríntios que era uma igreja cheia de situações onde o pecado imperava mesmo tendo grandes manifestações espirituais dos dons esta igreja tinha um problema seríssimo e Paulo passa grande parte desta carta combatendo isso e ao combater estas coisas Paulo vai dizer ou tratar de assuntos seríssimos Paulo vai tratar daquilo que é a falta de amor a falta de respeito prostituição adultérios porque estas coisas estavam acontecendo nesta igreja porque esqueceram de combater aquilo que muitas vezes é o fundamento de todas estas coisas a inveja e aí Paulo começa dizendo olha cuidado com isso a inveja destrói a vida da igreja a inveja destrói a vida de famílias a inveja destrói a sua vida o seu futuro e as suas relações e aquilo que é a possibilidade do crescimento e da edificação da sua vida e diante disso ele vai colocar que estas coisas elas são tão mas tão sérias e devem ser tratadas da mesma maneira com tanta seriedade que ele vai colocar em algumas cartas ele por exemplo a carta aos gálatas no capítulo de número 5 Paulo fala ali sobre as chamadas obras da carne e o fruto do espírito e aí ele vai colocar ali sobre aqueles que são carnais e aqueles que são espirituais aqueles que são maduros e aqueles que são imaturos e aí ele vai dizer o seguinte gálatas 5 a partir do verso de número 19 e depois o verso 21 olha o que fala nos a palavra de Deus Paulo vai afirmando ora as obras da carne são manifestas e ele vai dizer imoralidade sexual impureza devassidão inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes a estas eu os advirto como antes já os adverti ou seja eu venho falando isso pra vocês eu estou insistindo com este assunto e ele continua aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus pode parecer algo extremamente natural mas é destruidor ao extremo porque destrói a vida e a eternidade daquele ser humano tamanha gravidade do assunto e ele continua falando sobre isso porque ele vai dizer olha isso é mais do que simplesmente alguma coisa qualquer falando da depravação humana daquilo que era a realidade de um mundo sem Deus lá em Romanos o primeiro capítulo e que é um dos mais belos capítulos das escrituras lá em Romanos o seu primeiro capítulo os versos 28 e 29 Paulo vai dizer o seguinte além do mais visto que desprezaram conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável ou seja uma mente corrompida para praticarem o que não deviam e aí ele vai dizer o que é que não deviam fazer tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça maldade cobiça e depravação estão cheios de inveja homicídio rivalidades engano e malícia são bisbilhoteiros eles estavam dizendo que pessoas que tem uma mente reprovável uma mente corrompida são aqueles que vivem esta realidade mas aí a gente pode dizer olha e o que é que nós fazemos sobre isso a gente combate essa realidade qual foi a orientação de Deus a Caim quando o sentimento da inveja surgiu no coração dele não dê espaço aquilo que está no seu coração não deixe isso dominar você e como a gente faz isso e aí eu quero deixar pra você dois textos muito comuns que encontram-se lá no livro de provérbios o primeiro é um pedido de um pai ao filho que diz filho meu dá-me o teu coração se eu não quero um coração dominado pela inveja eu tenho que ter um coração rendido ao senhor se eu não quero ser dominado pela inveja eu preciso ter o meu coração preenchido pela autoridade pela pessoa bendita do nosso Deus segundo o texto ele diz filho acima de tudo que se deve guardar ou seja o que de mais precioso você pode ter como prática de vida guarda guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida ou seja eu tenho que ter cuidado com aquilo que entra no meu coração porque se eu não tiver cuidado com aquilo que eu guardo no coração o que vai sair dali é destruição e ruína diz Jesus que o que faz mal ao homem não é o que entra mas o que sai do homem porque sai do coração então eu devo ter cuidado com aquilo que eu guardo no coração e é importante a gente ter consciência disso porque algumas vezes nós estamos dando espaço a coisas terríveis dentro do nosso coração e a gente vai achando natural guardar esse tipo de coisa mas ao bem da verdade isso é o que nos afasta de uma vida de dependência e de prazer na presença de Deus para que você tenha ideia meu querido eu gostaria de deixar para você o seguinte ontem ontem à tarde eu pregava o evangelho em uma família era uma irmã muito consagrada muito crente o esposo não era cristão e o filho também não quando chegamos a casa junto com o pastor da igreja que nós fizemos o trabalho o filho estava do lado de fora ao lado do lado de fora da casa e aí quando chegamos ele veio falar conosco e nos cumprimentou e tal e aí o pastor disse olha viemos aqui para conversar com você ele disse vai lá depois eu entro e aí nós entramos começamos a conversar e falamos com ela com o esposo que estava dentro de casa ela muito incomodada foi lá fora chamou o filho e ele não entrou voltou novamente chamou o filho e nada dele entrar e ficou insistindo com ele e aí eu comecei a pregar o evangelho para o esposo dela aí ele entrou e aí eu comecei a falar com ele também e aí eu comecei a falar de entregar a vida a Jesus sobre aquilo que era esperança e a eternidade e aí ele olhou para mim e disse eu vou para o inferno eu não quero falar de céu e aí ele disse a seguinte frase eu estou com meu coração cheio de ódio eu não quero falar de Deus eu não quero falar de eternidade ele estava expressando algo que é comum a quem tem um coração cheio de coisas terríveis e ruins eles não conseguem viver uma vida na presença de Deus eles não conseguem se firmar na presença do Senhor eles muitas vezes estão anos e anos e anos na igreja mas não tem prazer na presença de Deus nem da oração nem no culto nem no louvor nem naquilo que engrandece o nome do Senhor porque eles estão com o coração cheio de coisas que os afastam desta comunhão por isso que o desejo do Senhor é não deixe que isso domine o seu coração tire isso da sua vida segundo lugar esse texto ele vai falar sobre maturidade o que provoca a inveja diz o texto que é imaturidade são crianças em Cristo são crentes carnais que buscam viver de forma rebelde que não querem crescer que agem como pessoas que estão no mundo estão na igreja mas agem de forma mundana e aí a pergunta é será que estes tinham alguma prática ou algum dom espiritual que eles exerciam na igreja será que estes mundanos carnais tinham por exemplo o dom da cura ou algumas vezes quem sabe soltavam a profecia porque porque numa casa diz a palavra de Deus o apóstolo Paulo existe vasos para honra e para desonra e diante disso a gente entende que ambos estão servindo são vasos estão para servir mas uns para honra e outros para desonra estão na mesma casa uns honrando e outros desonrando e aí eu quero lembrar aquilo que falou um pastor lá da igreja Batista da Penha em São Paulo Hélio Schwartz Lima numa conversa num restaurante um pastor perguntou a ele quantos membros tem a igreja da Penha aí eu se não me falha a memória mil quatrocentos e cinquenta alguma coisa assim e aí ele concluiu todos ativos e conhecidos aí aquele pastor olhou para ele assim ativos sim uns servindo a Deus outros servindo ao diabo mas todo mundo trabalhando por que porque a semente ela não depende do semeador a semente ela é mais preciosa mais valiosa do que o semeador a mensagem que nós transmitimos não depende do mensageiro eu garanto a vocês que vocês conhecem muitas pessoas que foram salvas por Cristo por pessoas que pregavam e que não tinham uma vida correta diante de Deus porque a mensagem ela é maior do que o mensageiro a semente ela é mais valiosa do que o semeador então não é o ser humano que importa o que é que Paulo diz não tem valor se sou eu se sou Apolo um plantou o outro regou e daí plantasse eu regasse Apolo e Deus não desse o crescimento o que é que iria acontecer nada porque o que importa de fato o agir de Deus e o que que ele estava salientando com isso quem está perdendo com isso vocês que estão querendo dividir a igreja por uma questão de apreciação pessoal ah porque você gosta mais de Apolo ah porque eu gosto mais de Paulo ah porque eu sou mais espiritual eu sou de Pedro e tem aqueles que ainda são mais espirituais que são o supra-sumo da santidade que aqueles que queriam dizer assim eu sou de Jesus olha o cara cheio de partidarismo de inveja de dizer que é de Jesus ele estava muito mais para ser do cão do que de Jesus mas ele dizia eu sou de Jesus não ele não era nada de Jesus ele estava longe de Jesus quilômetros mas ele queria ser mais espiritual ou seja ele estava com o coração cheio de inveja e o que é que o texto diz ele é imaturo porque porque uma pessoa imatura provoca divisões uma pessoa imatura provoca partidarismo porque essa é a atitude daqueles que vivem uma realidade carnal porque é isso que acontece no mundo ou seja eles são mundanos é essa realidade do mundo e como é que a gente vive o outro lado e aí ele vai dizer olha esses são os espirituais e o que é ser espiritual o que é ser maduro na igreja no reino de Deus é ser semelhante a Cristo o maduro não é alguém que tem muito tempo de igreja o maduro não é aquele que tem muitos anos de vida o maduro segundo a palavra de Deus é aquele que vive a realidade espiritual tanto é assim que Davi um dos mais belos salmos das sagradas escrituras chamado 119 vai dizer que a palavra de Deus o tornava mais sábio do que os sábios e mais experientes do que os anciãos porque a vida com Cristo é o que traz maturidade e o que é uma pessoa que demonstra esta maturidade quais são as marcas desta maturidade se você abrir a sua bíblia por exemplo em Gálatas no capítulo de número 5 existe um texto que mostra aquilo que são as características de alguém maduro está lá no verso 22 e 23 de Gálatas ou seja aquele que é espiritual mostra pelos frutos ou pelo fruto do espírito a sua maturidade espiritual e o que tem na maturidade daqueles que são espirituais amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio estes são os que agem espiritualmente são os que são maduros espirituais diante disso é fácil a gente entender quando há meninice porque quando há questões pessoais quando as minhas decisões não são alicerçadas naquilo que deve ser a escolha de Deus o bem do reino o bem daquilo que é a igreja de Jesus eu estou escolhendo a partir das minhas percepções e é preciso que eu tenha a maturidade de escolher a partir daquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus em nós aí tem uma outra carta de Paulo falando sobre aquilo que são ordens se você quiser abrir a sua Bíblia lá na carta aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo vai ensinar uma igreja sobre aquilo que deve ser a maturidade e ele vai dar algumas ordens por que ordens? porque esses aqui são imperativos o verbo está de forma colocada aqui no grego no imperativo isso é uma ordem que não deve ser questionada como vivem estes que têm uma vida no Espírito alegrem-se sempre verso 16 1 Tessalonicenses 5 versos 16 em diante alegrem-se sempre orem continuamente outras versões dizem orem sem cessar deem graças em todas as circunstâncias e é bom que se entenda não por todas mas em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus não apaguem o Espírito outras versões dizem não constranjam o Espírito não extinga o Espírito continua ele não não tratem não tratem com desprezo as profecias mas ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal estes são imperativos para aqueles que vivem a vida no Espírito e isso demonstra a maturidade e aí eu quero dizer para você o seguinte pastor aonde eu vou tratar isso o texto vai dizer uma coisa muito fácil ele vai dizer na igreja é para a igreja que eu estou falando é na igreja que você tem que tratar isso é na igreja e eu quero dizer para vocês que já alguns anos eu me preocupo continuamente com esse assunto tanto é que nós temos aqui algumas coisas que buscam tratar estes tipos de sentimentos no coração das pessoas nós temos por exemplo celebrando a transformação onde a gente busca examinar o coração e tratar destas questões e isso por mais de dez anos já acontece aqui porque entendemos que você precisa tratar destas coisas ah mas eu sou muito eu não quem sou eu para fazer isso eu não preciso de transformação nenhuma já estou na fase dezoito do meu videogame então eu não preciso tratar de nada nós temos por exemplo aconselhamento tratando da questão de libertação mas por que porque existem crentes imaturos e carnais na igreja e eles precisam ser tratados e aí a gente trata destas coisas Deus não quer que você viva uma vida escrava dos seus sentimentos Deus não quer que você viva uma vida de tristeza e angústia contínuas você já imaginou ter uma vida preste atenção sobre isso você ter uma vida de tudo aquilo que o outro faz de bom entristecer seu coração você já imaginou isso alguém ganha um bom salário e isso entristece seu coração alguém compra um carro novo e isso entristece seu coração você já imagina que sentimento louco é esse alguém compra uma casa hum compra uma casa está podendo isso é inveja você imaginou um crente vivendo uma desgraça de sentimento desse pois eu quero dizer para você aqui não acontece isso se acontece eu não estou sabendo como diz o famoso pregador Charles Ruden Spurgeon pastor é cego de olho e surdo de um ouvido nem tudo ele vê nem tudo ele ouve então eu não estou sabendo isso talvez não tenha nada a ver com você pastor eu estou em outro nível comigo não já chega esse tipo de coisa eu chuto que é laço estou em outra dimensão pois é para você não tem necessidade de tratar desse assunto mas se você acha que tem se você por acaso incomoda-se com alguma destas coisas se por acaso o espírito tem incomodado você com alguma destas coisas eu quero te dizer algo se você está aqui eu acredito naquilo que é um propósito eterno sublime maravilhoso de Deus você não está aqui sem motivo eu costumo dizer que cada culto concretiza-se algo que é impossível de ser repetido ah pastor mas eu assisto na internet de novo você pode assistir mas o momento a ação do espírito é aquilo ali não pode ser repetido ou seja se você está aqui ou se você está ouvindo assistindo este momento da palavra da pregação eu entendo que Deus quer tratar com você e você não veio aqui por simplesmente vir você não está aqui por simplesmente estar Deus quer tratar contigo e por um motivo muito claro ele lhe ama tremendamente ele inspirou o apóstolo Paulo para escrever essa carta porque ele lhe ama tremendamente ele deixou tudo quanto está registrado aqui para o nosso bem diz as escrituras para que a gente não viva uma vida qualquer mas que venhamos a viver uma vida abençoada e eu quero dizer para você o seguinte gosto de falar isso e quero repetir se Deus está despertando algo em você e no seu coração que você precisa tratar sabe quando você deve tomar a decisão de fazer isso agora porque você só tem esse momento para dizer agora se Deus despertou você para essa necessidade a hora é agora de tratar disso tome a decisão e diga senhor eu preciso me tratar ah mas tem alguém uma pessoa fulano de tal que eu não gosto se se sente isso que aquela pessoa que está por exemplo fazendo aquilo ali ou quem está aconselhando você nessa questão da liberta não não gosta disso isso é um indício forte de que você precisa tratar-se porque existe partidarismo no seu coração a mensagem é maior do que o mensageiro e a semente é maior do que o semeador ela não pode limitar a sua vida por isso eu quero que você tome a decisão agora de tratar ou de decidir tratar Deus tem poder para destruir vencer esse inimigo esse gigante por que não vencê-lo agora por que não clamar a Deus para destruir isso agora quem sabe não seja esse o gigante da sua vida mas é o outro que tem trazido tantas dores e sofrimento quanto é hora de tratar e trate agora e eu quero orar com você para que você saiba que mesmo estando na igreja ao lado de irmãos eu quero que você saiba que é necessário que a gente diante de Deus concorde com aquilo que a gente está tomando como decisão eu quero orar com você para que você diga eu preciso Senhor disso eu necessito disso então nós vamos estar aqui à frente eu quero convidar os irmãos Douglas e Patrick nós vamos estar aqui à frente e vamos estar orando clamando a Deus pela sua vida para que ao invés de uma vida de derrotas sentimentos frustrados de fracasso haja no seu coração aquilo que é a compreensão de que o Deus que está com você que diz que para ele não há impossíveis que ele é possível de tornar o impossível possível que ele quer dar a você a vitória sobre esse gigante esse sentimento que quem sabe tem me escravizado por muitos anos enquanto nós estivermos louvando ao Senhor nós vamos estar aqui à frente e eu quero convidar você a sair do seu lugar vir aqui orar conosco dizendo Deus eu quero tomar a decisão de vencer isso eu quero tomar a decisão de não viver uma vida de fracassos de derrotas de destruição mas eu quero viver uma vida de vitória com o Senhor uma vida onde sentimentos tão chulos tão sem sem mérito sem dignidade dominem meu coração eu sou filho do Deus altíssimo por que que eu vou viver esse tipo de coisa então eu quero convidar você se você quiser orar e quiser colocar a sua vida diante de Deus Deus eu preciso vencer essas coisas no meu coração saia do seu lugar e vem aqui a frente a gente vai orar com você e por você e ir